Seja bem-vindo a mais uma parte da campanha do Iktigarra aqui no canal do Zang Então na última parte a gente atacou aqui esses Orcs, transformando eles em vassalos né, nossos primeiros vassalos E o plano agora é vir pros Orcs aqui da Bretônia, só que pra isso eu preciso recuperar meu exército E passar pelo meio da Atleia aqui seria deveras perigoso, então o que eu vou fazer é pular aqui pro outro lado Eu vou colonizar Karakbehofter, vou recuperar meu exército ali, pra não ter que passar aqui no meio de Miragliana e ser atacado E perder minhas unidades aqui que eu comecei né, que por enquanto eu não posso recrutar elas Então não seria bom perdê-las O dinheiro que eu tô aqui eu acho que eu vou juntar, porque eu preciso melhorar para Skate no nível 3 Então eu vou deixar assim mesmo Os Orcs quis conseguir atacar a Lucine, seria interessante pra atrapalhar eles, ao mesmo tempo que é perigoso deles perder a cidade Na próxima parte do KitKai eu vou tentar colocar um mod de dar cidades Pra ver se ele voltou a funcionar, que faz tempo que eu não tentei Mas na próxima parte eu tento fazer isso Bom, hoje como eu disse a gente já falava sobre a história dos Skavens né Então os Skavens, às vezes conhecidos como Homens Ratos ou Povo Rato ou os Filhos do Rato Chifrudo São uma raça diabólica e malévola de grandes criaturas e de ratos humanoides Que habitam um enorme império subterrâneo intercontinental Conhecido em sua língua simplesmente como o Subimpério Onde no coração desse reino Skaven fica a cidade horrenda de Praga Skaven A capital das espécies e o provável local de nascimento da raça Skaven O Skaven como um todo é uma espécie cruel, traiçoeira e altamente numerosa Que desde então espalhou sua corrupção repugnante para os cantos mais distantes do mundo de Warhammer Do fundo da terra, esses catadores construíram um vasto império Cujo poder militar e números incompreensíveis tem o potencial de sufocar os reinos do velho mundo Em uma onda fervilhante de violência e anarquia Todos os Skaves acreditam que o mundo está destinado a ser deles Pois consideram a suprema raça mestre Inegavelmente superior em todas as outras raças do mundo Essa crença inabalável deriva das promessas feitas por sua divindade horrivelmente malévola Conhecida por muitos nomes lendários Mas seu título mais conhecido é do rato chifrudo O rato chifrudo é conhecido como o precursor da corrupção e doença A personificação de todas as coisas que os Skaves são ou sempre serão E cuja duração sobre o império inferior é suprema e absoluta Chega de velejar vocês Só parei de ler porque está cheio no final Rebeleio em prexcaven Reblutei um assassino aqui Do nada Acho que para o exército do Iktigar não serviria muita coisa Esse carinha aqui também já é bom em corpo a corpo Então não serviria Eu vou deixar esse assassino nesse exército aqui Eu vou ter que gastar aqui o nosso Um pouco do nosso alimento aqui para colonizar Eu vou pegar essa natalha do regimento renomado aqui Que eu não podia pegar antes É... Ó, pega Só dá para pegar uma Para a gente com um skin escravo por enquanto Vai demorar um pouquinho para ir para o exército Mas acho que dá tempo Espero que o Iktigar não decida me atacar agora Eu pretendo atacar ele Mas para isso eu preciso dos... Do meu exército cheio Pelo menos, né Seria muito bom se eu conseguisse casar esse carinha com esse catapulto também Mas o Miragliano Vai me atrapalhar Eu podia explodir o Miragliano Mas é muito caro para fazer isso Preciso de 7 mil de dinheiro Minha renda não está das melhores Para fazer isso agora Bom, nosso engenheiro que está aqui Continua indo até Lothren lá Para a gente roubar a renda deles Como no próximo turno vai dar para melhorar a Praxcaving Na verdade não vai dar Porque não vai ter dinheiro Preciso de 4.400 Eu acho que não é bom eu ficar recrutando pelo Global Para só gastar mais dinheiro Então eu recruto aqui pelo local mesmo Só esquema escravo Com esquema escravo e magia Eu acho que eu consigo ali brigar com os anões Bem difícil Mas vai que Pesquisa Esse aqui que aumenta a reposição Que aí já libera tecnologia para a gente também Que estamos precisando E recuperando o acesso mais rápido Então Passo turno Dentro da cruel e hierarquia do subimpério Os desejos e exigências do Rato Chifrudo São emitidos e mantidos pela tirania implacável do Conselho dos Treze Uma organização que consiste dos doze senhores de guerra mais poderosos do subimpério Enquanto o décimo terceiro assento é reservado para o próprio Deus Chifrudo É devido apenas a dura tirania do Conselho Que o Império Subterrâneo permanece unificado Em alguma forma durante séculos Pois ninguém jamais poderia esperar Superar as legiões de guerreiros Que o Conselho tem sob seu domínio de mão de ferro Fora de todas as civilizações mortais Dentro do mundo maior Nenhuma raça única Nem as tempos bárbaras corais do norte Nem os pereverdes selvagens do leste Pode ser comparada em termos de instabilidade Aquele do subimpério Skaven A raça Skaven como um todo é extremamente dividida Geralmente muito mais dividida do que talvez qualquer outra raça conhecida na existência Tal desunião e falta de cooperação implícita Derivam da necessidade insaciável de Skavens de sobreviver Prosperar e reinar tirânicos sobre seus irmãos Para um Skaven não existe piedade Remorso, compaixão ou cooperação Há simplesmente sobrevivência Sobrevivência em uma sociedade turbulenta Que só poupa aqueles que possuem a força bruta Astuça extrema E o instinto vicioso de superar e matar a oposição Não importando o custo ou a contagem de corpos de um amigo ou inimigo Embora não importa o quão dividido sua raça possa ser Eles estão unidos em uma única causa E essa causa é conquistar o mundo da superfície E trazer a grande ascendência Onde se diz que os filhos do rato O chifrudo Se espalharão pela face da terra E se espalharão pela face da terra E reivindicarão tudo isso como sua Destruíram o grupo de uma esfera Daquele que nasceu no meio da Bretonha Que a gente tinha visto Tira esse daqui Recruta outro Já tem umas pesquisas agora Coloca esse encamento ainda de spoilers Esse aqui da reposição também é bom Acho que eu vou vir aqui pegar esse tesouro e voltar Nossa, por que deu toda essa volta? Acho que dá pra ir voltar Só vou pegar milão aí O próximo motor vai ganhar o dinheiro Com a rebelião Se tudo der certo Acho que eu vou até tirar esse que é Scraia de lance aqui Pega mais um desse aqui Só pra recuperar uma par de exército mais rápido Passa o turno de novo Clássico problema Nas minhas campanhas de renda baixa Mas a província de Magritte Ela vai me dar de bastante dinheiro É que eu tô focando em guarnição primeiro Pra caso a Bretonha me ataque Origens Alguns estudiosos radicais E professores universitários Argumentam incessantemente Sobre as verdadeiras origens Dos filhos de rato com chifres Conhecido simplesmente como a raça Skaven Alguns especularam que os Skavens São uma variante da raça de uma esfera Enquanto outros insistem que os Skavens Não são descendentes dos homens Mas uma versão evoluída e mutante Do rato normal No entanto A coisa mais aterrorizante sobre esse assunto É que a grande maioria da humanidade Concordaria que não existe Skaven E aqueles que se atrevem a falar abertamente Sobre tais assuntos São muitas vezes evitados pela sociedade normal E na pior das hipóteses Queimadas na fogueira por tal heresia Skavens são naturalmente tímidos Coniventes e difíceis de determinar Pois sua sociedade e raça Habitam naturalmente nos túneis subterrâneos Longe do alcance dos observadores normais Junto com isso Skaven só apareceria Durante suas guerras mais violentas E inexplicáveis Das quais uma vez derrotadas ou vitoriosas Seus exércitos simplesmente cairiam de volta A seus túneis E desapareceriam misteriosamente de vista Por muitas décadas depois A única fonte que os estudiosos puderam reunir Sobre a primeira existência dos Skavens Foi mencionada em um antigo conto da Tileia Chamado da Perdição de Cavizar A versão mais comumente referenciada pelos estudiosos É um antigo poema épico de três estrofes No original tileniano Ou em uma tradução Cópias desse conto foram todas destruídas Ou desapareceram ao longo dos séculos Alguns especulam que as autoridades imperiais Acusaram o texto de ser herético E queimou todo o conhecimento que possuía Aqui é o atributo de recrutador Recrutador Nem todos foram abençoados com a graça As tuas inteligências necessárias para cativar pessoas Em torno de uma causa Passou vários turnos recrutando Terminando aqui de construir algumas coisas da Subterrópole Mesmo que não vá expandir fácil Quanto que eu preciso aqui para a Praia Skaven Para melhorar mesmo? Quatro mil? É, vamos ver se consigo matar essa rebelião aqui E ganhar esse dinheiro agora Vamos ver E vocês dois aqui juntos Quase não dá Mas quem escravos aí Até quanto que eu vou ganhar de spoiler Deixa eu ver Dependendo eu pego o tesouro 1.400 É, é só pegar esse aqui então Eu pego o que eu preciso Espada do Atormentador Aqueles que sofrerem o ferimento da lâmina dentada da espada do Atormentador Não conhecerão somente a dor Sua própria mente será destruída por alguros terríveis Espada do Atormentador Essa cidade, minha vida Que bom que deu Se não Quanto mais demorar para melhorar essas studies aí É pior Principalmente quando é a capital A guardação de Caricarder está bem fraca Porque eles não conseguirem aquele negócio que eu coloquei na minha campanha lá Que dá dois quebra-fé de guarnição Então até que está bem tranquilo O problema vai ser esses fantasmas aí O plano bom mesmo seria atacar Caricarder direto Só que não tem como eu fazer isso porque eu não tenho catapulta Aí que é o problema Se eu conseguisse uma catapulta e atacar direto Era só juntar a maior parte dos anões e jogar bomba nuclear neles Aí daria tranquilamente Para machucar, sei lá, pelo menos umas 5 unidades de guerre dos anões E ajudar a gente Mas sem a catapulta eu não sei como eu farei E também não vai dar para eu passar aqui agora Só se eu pulasse para cá e depois Andasse até aqui e pulasse para cá Mas eu acho que eu ia ser atacado antes de eu conseguir terminar isso Bom, esse aqui dá 80 de renda Eu não vou fazer acordo e conversar com ninguém praticamente Então consulta aqui esse aqui para liberar mais tecnologias Já era para a gente estar pesquisando a tecnologia faz um tempo já Bom, depois colocar também o negócio aqui em Outdorf Que faz ganhar um dinheirinho No caso pode ser esse aqui que dá 200 menos que já ajuda Porque a coisa ruim é que consuma e alimenta Mas de boa Aqui em Lucine também não construí nada ainda Seria interessante colocar também esse aqui da 200 de renda Custa mil Eu vou começar a me aproximar aqui do Belegar Não estou com o exército ideal para lutar contra anões Mas é o que eu tenho no momento E eu acho que é o suficiente Outros acreditam que os skavings poderiam ter tido uma mão em seu desaparecimento O conto, no entanto, vive nas terras da Tileia Como a história é uma peça folclórica muito comum entre muitos agricultores e plebeus Que vivem do lado do país De erroneamento dessa terra De fato, os chilenianos daquela terra estão muito mais próximos desses vermes Do que muitos gostariam de admitir E essa velha história já foi profetizada pelo avô de seus avós há séculos Em uma época em que uma das cidades da humanidade estava realmente no seu auge Agora vamos ler aqui A desgraça de Kavizar, o poema Era uma vez há muito tempo Eita, não era uma vez nada, né Albrecht Declara guerra, normal Era uma vez há muito tempo Homens e anões viviam juntos sobre o teto de uma grande cidade Alguns diziam que era a cidade mais antiga e maior do mundo E existia antes do tempo Dos barbalongas e coisas homens Construídos pelos mais velhos E as mãos mais sábias no alvorecer do mundo A cidade estava acima e abaixo da terra Em consonância com a natureza da população que habitava lá Os anões governavam em seus grandes salões de pedra abaixo do solo E lutaram os frutos da rocha livres com a labuta de um dia inteiro Enquanto os homens colhiam os campos de milho Que rodeavam a cidade com um manto de retalhos de ouro O sol sorria, os homens riam e todos ficavam felizes Um dia, os homens da cidade decidiram que deveriam dar louvores aos seus deuses por sua boa sorte Eles planejaram um templo como o mundo nunca tinha visto antes Na praça central, um salão colossal seria construído E coberto com uma única torre perfuradora de nuvens Uma torre tão alta tocaria o coração dos céus Depois de muito planejamento e com a ajuda dos Barbalongas Eles começaram sua tarefa monumental Pegaram a espada de Kane Se aproximar até aqui agora Continuar a campana ainda Pra terminar de recuperar o exército Agora em público tem que estar bem estável Estou até surpreso Aí tem negócio de personagem Ah, um de personagem só É meu querido, não vai ter como levar essa sua catapulta pra lá O que eu poderia fazer é descer ali e atacar o Cine Mas aí eles poderiam vir atrás de mim também Enquanto o Miragliano estiver em pé aqui Eu fico meio preso no que eu posso fazer Talvez seja até bom mesmo pegar o Miragliano Antes de eu pegar a cidade do Belegar, né Acho que ia me ajudar bem mais Mas já estou aqui, né, velho Então, não Torcer pra bom nuclear dar certo E torcer pra conseguir emboscar ele também Que seria bom se eu conseguisse pegar esse exército dele sozinho E depois atacasse aí a cidade Porque aí eu ia ganhar dele Ele ia recuar Sei lá, pra cá ou pra cá Eu ia pegar a cidade Depois ele ia atacar a cidade murada E eu ia ter mais vantagem, né Mas acho que a gente consegue ganhar assim Aqui, ó Eu consegui pegar uma ratalhada pelo Global Demoraria em torno de dois turnos Mas me ajudaria mais, né Então eu vou tirar aqui um Esse aqui vem escravo Pega uma ratalhada dessa Dois turnos aí eu tenho pra gente recuperar nosso exército Seria bom terça pra eu pegar mais uma, né Então, ó Vou tirar esse aqui também Por enquanto Já que eu já estou pesquisando em outras coisas Tira mais um desse aqui Pega mais uma Passo por pouquinho Não dá, hein Seiscentos Tem ninguém que gosta de vir pra me prestar um dinheiro aí Aí fica realmente difícil Pega uma ratalhada normal, então Sem escudo mesmo Passemos o turno de novo Aí chegamos em Loter Só me falta o dinheiro, né Pra variar Semanas se tornaram meses E meses se tornaram anos E ainda os manejos foram construídos Os homens envelheceram e trabalharam naquele grande templo Seus filhos continuando seu trabalho através de sol e verão E da chuva de inverno Finalmente, depois de muitas gerações O trabalho começou no próprio grande pináculo Os anos passaram e a torre alcançou tal altura Que os coisa-homem acharam cada vez mais difícil levar a pedra até o topo Por fim, o trabalho diminuiu E o acabamento da torre pareceu impossível Então veio um entre os homens da cidade Que ofereceram sua ajuda em seu grande esquema Ele pediu um único benefício a eles em troca E afirmou que se eles lhe concedessem isso Ele completaria a torre em uma única noite Os coisa-homem disseram para si mesmos O que temos a perder? E se ofereceu para fazer uma barganha com o estranho vestido de cinza Tudo o que ele desejava era acrescentar sua dedicação aos deuses na estrutura do templo Os coisa-homem concordaram e a barganha foi acertada Ao entardecer, o estranho entrou no templo inacabado e pediu aos homens que voltassem à meia-noite Nuvens varreram as luas ocultando o templo na escuridão enquanto as manobras saiam Por toda a cidade os homens observavam e esperavam enquanto as horas passavam Até que perto da meia-noite, por um ou dois, eles se reuniam novamente na praça do templo O vento soprou e as nuvens se separaram enquanto olhavam para o templo Ergueu-se com uma lança ininterrupta contra o céu, pura e branca No seu auge, um grande sino de chifres pendia brilhando friamente ao luar A dedicação do estranho aos deuses estava lá Mas do próprio estranho não havia sinal Mas do próprio estranho não havia sinal Vamos dar uma pausa aqui que está acabando o turno Mussilon se uniu contra a gente Quem convida o Mussilon para brigar contra a gente? Estou curioso Bordelot É lógico que Bordelot ia chamar Mussilon para brigar contra a gente Com certeza Pelo menos o custo aqui não muda, continua a mesma coisa Próximo turno é nóis Eu poderia me livrar desses exércitos aqui na real Só para aumentar um pouco minha renda Então acho que eu vou fazer o seguinte Eu vou juntar aqui dois de vocês Vou colocar você aqui Por enquanto eu vou tirar esse carinha daqui Só para dar uma aumentada na minha renda Porque eu preciso Não dá para ficar caindo assim não Coloco esse daqui É pena que está longe aqui os regimentos enumados Tem que gastar mais Mano, mísseis da perdição causam dano extra com o tempo Ele já dá insta-kill em todas as unidades Então tipo, como assim? 100% de chance de recuperar combustível dimensional Posso usar um mísseis da perdição em batalha Acho válido esse aqui Se a gente não gasta nada É pena que agora é um negócio horrível Questão de alimentos está triste É, cada cidade que você pega também consome um de alimento Isso é bem chato Porque nem toda cidade que você pega vai ter alimento Ao entardecer, o estranho entrou no templo inacabado E pediu aos homens que voltassem à meia-noite Nuvens varreram as luas Ocultando o templo na escuridão Enquanto as manobras saiam Esse aqui é na verdade ali Voltou o texto É porque por algum motivo está repetindo várias vezes o mesmo texto Os homens mantiveram a alegria de que o trabalho do pai do pai estivesse terminado Eles avançaram para entrar no templo Então ao bater da meia-noite O grande sino começou a tocar Uma vez Duas vezes Três vezes Ondas lentas e pesadas de som rolavam pela cidade Quatro Cinco Seis vezes o sinal tocou Como o pulso entorpecido de um gigante de bronze Sete Oito Nove O barulho do sino ficou mais alto a cada toque E que os homens sairiam cambaleantes dos degraus do templo Segurando os ouvidos Dez Onze Doze Treze No décimo terceiro golpe Os relâmpagos dividem os céus E os trovões ecoam pela noite Bem acima O círculo escuro de Morslieb Foi iluminado por um clarão luminoso E tudo ficou ameciadoramente silencioso Fome incontrolável A falta de alimentos é uma ótima motivação Realmente É isso que eu estou passando agora O quanto que eu gasto de movimento aqui? Muito Então vou ter que me aproximar mais ainda Antes de pensar em atacar o Belegar Se eu atacar ele agora Não vai dar em nada Então aqui em Altdorf Vou roubar um pouco do dinheiro Ou na real Loter estaria em 700 É que na real Se eu colocar o Império Inferior em Loter Agora Se eu não estou nem conseguindo manter Os Impérios Inferior que eu tenho Pelo meu alimento Ah, vou cuidar de alimento É sempre um problema pra mim Quando eu jogo esses games Eu não consigo ficar positivo nisso Então não compensaria muito Só que se eu consultar aqui também O negócio de Cofre Ele vai pegar alimento Do que eu tenho Eu já construí um negócio de alimento também Mas não está ajudando muito Também está construído Coloca isso aqui O próximo turno vai terminar de melhorar a Pagscaving Aqui precisa de 6.600 Tá perdoa velho Aí me complica Desconstruí um desses aqui em Magrita Pra aumentar a renda Então precisa de 3.200 aqui Vou tentar juntar vai Esse dinheiro vai ajudar a gente Sem entrar dinheiro Você não quer virar meu vassal Não, meu querido Nem consegue Não tem cidade Complicado 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 Prata-se É só pastor Não tem muito O que fazer Tem que atacar o Belegar E voltar aqui E atacar a Miragle A초 선택ado Mas senão eu fico preso Devia ter atacado a Miragle Bem antes É um erro meu Isso A melhor A melhor UNA Os homens fugiram para as camas Assustados A desentrigada Com as presta Ich CBD visto. Na manhã seguinte, eles se levantaram para descobrir que a escuridão havia chegado à cidade deles. Nebulosas nuvens de tempestade erguiam-se acima dos telhados e essa chuva caía como nunca antes havia visto. Negras como cinzas, a chuva caía e encharcava as ruas, rasgando as pedras com cores escuras e iridescentes. Ah, e ferrou tudo, né, velho? Nossa, mas ferrou tudo agora, mano, da melhor maneira que podia ferrar. É, o Albrecht veio lá da PQP me pegar, velho. Ah, mano. Eu já não tô ganhando dinheiro, o cara vai roubar aí, né, o único dinheiro que eu tô ganhando. Enfim, né. A princípio, alguns dos homens não se preocuparam. Esperaram que a chuva parasse para que pudesse retomar o trabalho, mas a chuva não parou. Os ventos sopravam mais forte e os relâmpagos sacudiam a torre alta. Os dias se estenderam em semanas e ainda assim a chuva não parou. Todas as noites o sino tocava treze vezes. Todas as manhãs as trevas cobriam a cidade. Os coisão homens ficaram com medo e rezaram para seus deuses. Ainda assim, as chuvas não pararam, e as nuvens negras pairaram como uma mortalha sobre os campos de milho achatado. Os coisão homens foram até os anões e pediram sua ajuda. Os barbalongas não estavam preocupados. O que importa um pouco de chuva na superfície. No seio da terra tudo era quente e seco. Agora os coisão homens se amontoavam em suas moradas, com medo de roer seus corações. Eles enviaram alguns de seus números para alguns lugares distantes para procurar ajuda. Mas nenhum deles retornou. Estou bem embolado com o Albrecht agora. Poxa. Eu poderia tentar chegar lá, mas não chego nem ferrando a tempo. Vou lá, vai. Vamos tentar chegar lá e ajudar a defender. Eu tenho cavalaria e tal, eu tenho os escudeiros, mas acho que com a ajuda da guardação que a gente tem ali já. Pera aí que não vai dar tempo de eu melhorar a cidade, né? Bom, belegar. Vai ser uma batalha tensa. Mas se eu conseguir. Pegar você em emboscada. Yes. É isso que eu queria. O problema é que eu não vou poder colocar muita invocação aqui, porque... Senão eu estou ferrado. Mas vamos assim mesmo. Bora lá. Bom, começamos com 18 ventos de magia, acho que está ótimo. Os patrooleiros dele estão aqui atrás, só que eles ficam escondidos, né? Porque eles têm spray tar. Mas a gente vai tentar pegar eles aí para começar. O belegar é a última coisa que eu vou querer atacar aqui, então vou só ignorar. Eu vou jogar aqui uns scaven escravos neles, nessa parte aqui da frente. Para ver se eu consigo jogar uma bomba nuclear na maior parte deles. E aqui a gente vai focar aqui em pegar as infanterias que estão mais para trás. A gente tem que jogar os nossos números em cima deles, né? Assim que ganha, jogando com o scaven. Os snipers. Pode ficar aqui, ó. Aqui vocês têm uma boa visão. A tatalhadora eu vou deixar vocês do outro lado. O problema é que o alcance desse aqui é um pouquinho menor, né? Mas como eu vou jogar bomba atômica aqui, eu vou tentar deixá-los aqui, ó. Acho que é melhor deixar os snipers aqui atrás também. Porque aí eles não mandam os heróis para cima dessa galera. Coloca aqui vocês. Vocês aqui. Corredores noturnos. Seria interessante vocês ficarem por aqui. Esse segmento é nomado aqui, eu vou ter que trocar ele em algum lugar com alguém. Pode ficar aqui para ajudar aqui a atacar essa galera. Tá, se eu mandar eles atacar aqui, é que eu tenho 40 segundos para usar a bomba, né? Acho que não vai dar tempo de eu pensar em como usar direito. Sei lá. Bom, começa aqui. Vocês, vem brigar com os marteladores, vocês aqui. Eles vão correr, acho que eles ainda vão ficar prontos, mas... Fazer o quê? Ah, vem para cima aqui dessa galera. Pode descer bala aí, você desce bala aqui nos guerreiros anões qualquer. Acho que eu mandei todo mundo atacar. É, só deixa eu acertar uma magia aqui agora. Pode ser aqui. Tenta com os escorridores noturnos para cá, na real, que acho que nem precisava deles aqui. Não, 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 não. Acertar uma magia aqui. Acho que nem vai precisar usar a bomba aqui. Isso aqui está aqui. Talvez precise, meus marteladores estão aqui. Eles estão meio espalhados aqui para usar minhas bombas. Na real Aqui eu vou acertar 4 grupos meus Então eu acertei 4 grupos deles Acho que é uma troca válida Principalmente se eu acertar os marteladores Eu queria muito que eles sejam mais englomerados Mas tipo, eles conseguiram dar a volta Acabou atrapalhando aqui O que eu queria fazer Vou ser atacada com essa galera que voltou Tirando essa galera aqui É, acho melhor não Ver se conseguiu sair daqui no meio Fazer eles posicionarem melhor Tá, agora tem mais anões Mais do que escavam aqui então Ae, agora sim É isso que a gente tem que fazer Corredores noturnos, vai incomodando aí Os senhores deles Fantasminha camarada E aí E aí E aí O que é isso? Apenas! 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 É só matar esses fantasmas, vai ser difícil! Apenas! 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 Começa a bater em um fantasma ali já! Pode deixar essa galera aí fugir, vem ajudar aqui! Os marteladores ali tão difíceis de correr, hein? Não tem nem vida mais! Não tem nem vida mais! Apenas! 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 Cuidado aí que tem dois senhores para você matar! Apenas! 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 Vamo deixar agora a galera de projectéis aqui incomodá-los o máximo possível! E a gente recua todo o restante! Vamo pegar essa galera aqui que voltou, esse daqui... Não, 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 não. Música Climato Spiers Vem, Brand Ficou com o Leon O que é isso? Vai ser umchor Vai ser umchor Dar umchor Vai ser umchor Eu vou ter umchor Agora vamos Você não vai ter umchor Essechor Na talhada Ele está aqui, não vai em cima. Começar a pressionar o belegar aqui, daqui a pouco ele corre. O rato está atragalhadora. Bala nesse cara aqui. Vai perseguir os outros grupos aí. Espero que a munição deles recarregue mesmo. Porque ia ajudar. Sai de perto aí gente. A gente vai perder homens que a gente vai ter que usar no cerco à toa. Seis guerreiros anões restantes, já era. Vou pegar aqui os guerreiros anões. Pode continuar perseguindo esses aí. Sai de perto, sai de perto. Provavelmente eu corto aqui essa parte da batalha. Só preciso não ter que ficar vendo eu tentando matar fantasma com um monte de fantaria lixo. Vai demorar. Vai ter que tirar a atenção dos fantasmas dessa galera aqui. Ele está se atacando, está sendo distraído e está tomando tiro. Daqui ele já morrer já. Tá, aqui pegou bonito que ele está sendo atacado, sendo distraído e está tomando tiro. Esse aqui já vai morrer. E aí galera. Pronto, foi. O Belegar agora. Tira o do Belegar. Você que veio ajudar também nesses aqui. Falta só esses dois aqui e o Belegar vai correr assim que a gente mata eles. Vai até a área do Belegar, pô! Oito guerreiros anões, já era esses aqui Belegar vai desistir, vai pra cima dele Pega, 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 pega Tem que tirar o máximo da vida possível dele Cadê? Corredores noturnos? Ah, tem uma aqui perto, beleza Falei que ia dar bom, pô A gente perdeu uma galera, não é? Falei que ia dar bom E a maior parte do exército dele tá aqui, não tá na guarnição Então a gente tá tranquilo Aí vou ganhar alimento, vou poder invocar mais ratos Na batalha de cerco E aí fechou pra gente atacar Acho que o Belegar ia fugir, hein Vou dar uma acelerada aqui Enquanto a gente briga né Porque aí vai demorar esse aqui Aquele grupo ali já era também Se me livrar dos fantasmas eu já tô feliz A maior chatice é eles A maior chatice é eles Esse aí tá quase ali também Morreu, finalmente Vamos ver se a gente consegue alcançar o Belegar ainda Acho que não Acho que não, estamos muito longe Ufa Pica Ok, vamos ver quantos alimentos a gente vai ganhar antes aí O que eu tô precisando 13? Ah tá bom É o número do rato de fruto Pegar a reposição acho que não vai mudar nada Dado que essa reposição é tão baixa Até poderia pegar mais alimento aqui Vamos pegar vai Rei martelado O rei legítimo foi derrotado Mas ele regressará e cuspirá juramentos e xingamentos nunca vistos Derrotou o Belegar martelo de ferro Liderança mais 4 durante batalhas de interceptação subterrâneas Ataque corpo a corpo mais 10 durante batalhas de interceptação subterrâneas Audaz Envolveu-se fisicamente nos combates durante as batalhas Ok Ah Vamos colocar aqui Frenesi Frenesi vai ajudar a gente Agora a gente vai fazer o cerco Eu acho que o exército dele sumiu porque não tem pra onde ele recuar Aí some Espera aí um turno pra construir uma torre Tem um fantasma aqui ainda O rei Lung É quase que deu pra pegar aqui o dinheiro que eu precisava Eu acho que ele vai chegar aqui em 2 turnos e aqui vai demorar 3 pra construir Então vou melhorar uma grita mesmo Que é mais certeza que eu consigo defender aqui do que em Bilbali né Infelizmente Mas vou tentar machucar o máximo possível do exército dele Quero ver qual que é a construção especial aqui em Karakiazor porque eu não lembro É Aqui em Lotern Eu não expandi Império Subterrâneo ainda Achei que eu já tinha expandido Vou construir aqui em Altdorf um negócio pra aumentar a minha renda que eu estou precisando Depois eu ponho o negócio de esconder aí Depois eu ponho o negócio de esconder aí Por enquanto eu não vou tirar o Ikitgarra da roda dele pra ele ajudar em batalha de campo aberto caso ele decida me atacar Alguns foram ao templo para orar e sacrificar sua comida cada vez menor aos deuses mas encontraram a porta do templo fechada para eles A chuva ficou mais pesada Pedras de granizo negras caíram do céu e esmagaram as coletes encharcadas O grande sino tocou uma sentença de morte sobre a cidade terrorizada Logo, grandes prédicas romperam os céus, precipitando-se como meteoros escuros para esmagar as casas dos Coisa-Homens Muitos adoeceram e morreram sem causa aparente e os recém-nascidos dos Coisa-Homens foram terrivelmente torcidos Os vermes furiosos devoraram um pouco de milho armazenado que restava e os Coisa-Homens começaram a morrer de fome Os anciões manejadores foram... Opa! Albert veio me atacar Vamos lá tentar machucar o exército dele Ok, começamos com os 7 ventos de magia A gente tem a habilidade do Relâmpico Dimensional, então a gente vai conseguir incomodar eles um pouquinho, vai? A gente tem bastante corredor noturno também Eu vou tentar usar essas pedras aqui a meu favor Para conseguir proteger meu flanco Enquanto a gente tenta flanquear o flanco deles Enquanto protegemos nosso flanco flanqueando Se é que vocês me entendem É... Corredor cruéis junto com os noturnos Fiquem escondidos aqui em algum lugar Quando eles passarem... Todo mundo tem que ficar escondido, senão ferrou, né? Aparece aí o olhinho Na moral Beleza, esse grupo aqui não quer esconder Aí Deixar escondido aqui Quando eles passarem Quando eles passarem para atacar a gente ali Aí eu vou dar a volta com essa galera aqui A gente vai pegar eles por trás com os corredores noturnos Então vocês vão ficar atirando aqui Vocês vão ficar atirando aqui de longe mesmo Vocês aqui também Os globardeiros O que vocês conseguem? Ahn... Falta alguém? Não, todo mundo aqui Eu vou acelerar Até acelerar enquanto eles vêm para cima Porque se eu não me engano eles não tem uma catapulta Então... Eles não vão conseguir atacar de longe Só tem arqueiros lá Ah, se eu tivesse bombas nucleares a cada batalha, não é mesmo? Era só invocar um rato aí BUM Vamos lá, meta furacão aí com você, meu querido Dependemos de você e suas magias Vai começar a chover flash na gente já já Exatamente, como previsto Os poderes da infantaria aqui não, eu vou ficar aqui ó Tomar a magia do tridente do Albrecht aqui Eu quero que eles vêm para cima ó Para eu tirar a cavalaria lá da... Protegendo os arqueiros Agora sim é a hora A cavalaria sair já é alguma coisa Eles vão dar uma investida aqui e vão se aglomerar tudo aqui então Eles vão dar uma investida aqui e vão se aglomerar tudo aqui então Acho que eu fui muito precipitado Eu vi o Albrecht sozinho aqui Aí vai ser um problema realmente Mas vamos tentar seguir aqui É só para o macho com o exército dele Eu sei que eu não vou ganhar Vai lutar aqui na linha de frente também que você... Pode não ser um bom lutador Mas um dano você vai dar Bom, Globardeiros Agora vamos atirar aqui nesses escudeiros da infantaria aqui Qualquer unidade que a gente conseguir eliminar dele tá bom Então eu saio a cavalaria ali Seguimos aqui tentando machucar alguma unidade dele por completo Esses escudeiros aqui servem Se der para eliminar os escudeiros eu estou feliz Esses escudeiros Se der para eliminar os escudeiros Inclusive, se der para eliminar eles Não se der para eliminar os escudeiros Não é um problema Consegui machucar bastante as unidades dele, só não vai ser suficiente para eliminar tudo Vamos todo mundo incomodar esses cavaleiros ai 8 cavaleiros doendo, 7, esse aqui eu já matei Pelo menos 1 cavaleiro ali deu para matar, na resolução automática eu não ia ter matado ninguém Agora ali ó, fantaria, vamos lá A gente tem magia ainda hein Aqui ó, plau Projétil e magia E é isso ai, chegou o Albrick agora ai não tem muito o que fazer né E agora o Albrick Ixi, correu todo mundo aqui com o Albrick E agora 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 o Albrick É, foi o que deu para fazer ai Foi um estrago assim né A gente matou o que? Ah, matou até bastante deles Resolução automática nem matar quase nada Quem sabe a gente conseguiu eliminar um multidão de camponeses ai A unidade mais forte do jogo aqui É, acho que não Perdi por causa dos camponeses Ok Pegou a cidade para ele Muitos adoeceram e morreram sem causa aparente Os recém nascidos dos Coisa Homens foram terrivelmente torcidos Os verbos furiosos devoraram pouco de milho armazenado que restava E os Coisa Homens começaram a morrer de fome Os anciões manejadores foram ver os anões novamente Dessa vez exigiram sua ajuda Eles queriam trazer seu povo para o subsolo para a segurança Eles queriam comida Os Barbalongos ficaram com raiva e disseram aos Coisa Homens Que os cabalhos mais baixos foram inundados E que a comida deles também havia sido devorada por ratos Estava quase comida e abrigo o suficiente para eles e seus parentes Eles lançaram os Coisa Homens de seus corredores E fecharam as portas mais uma vez Ok Agora eu vou atacar o Caracchiazer Não, só três mesmo para o alimento não ficar tão baixo Ok Mais uma vez aquela cidade que é totalmente escura Não sei porque que fica assim Mas enfim né É muito bizarro Se eu afastar a câmera vocês enxergam Por que que fica tão escura Não tem nenhum mod que mexa na coloração de batalha Pelo menos não que eu lembre Mas enfim, vamos lá Vocês aqui Vocês aqui Vocês aqui Vocês escondidos aqui Eu não tirei a roda do Ikt Porque como ele está com pouca vida Eu tenho medo de ter algum fantasma no muro E acabar matando ele Então eu deixei ele Sem mesmo Tá, vai lá as torres Eu não vou nem colocar ninguém de vocês agora lá Esperar as torres chegar E depois a gente conversa Alguns de vocês vão tomar tiro Com certeza Então acho que até melhor a gente esperar mais Vem pra cá, ó Quando todo mundo chegar ali na esquerda A gente avança É claro, por que tão escuro esse mapa, velho Bizarro O que que tem aqui no meio? Guerres anões? É Não tem muito o que fazer Bom O Ikt pode se aproximar aqui Pra ficar jogando magia Nos nossos inimigos, né Aí O rei Loon está aqui na muralha Esse que é o problema O rei Loon desceu Menos mal pra mim Subiu de novo Tá Tá, se aproxima aqui agora Vamos subir nessas torres aí E lotar elas Vou invocar um grupo de ratalhada aqui, ó Aplau É Aqui Essa magia E aqui essa Englomeraram todos os arqueiros em um negócio só Pronto, já foi metade da vida Pode ir pra cima daqueles Aquela galera ali Vem pra cá vocês Como eu vou matar esse rei Loon eu não faço ideia, mas De tanto que a gente vai bater nele eu acho que a gente consegue Vem quebrar o portão aqui vocês Mais uma magia aqui Vem quebrar pra atacar esses arquivos por trás De tanto que aprender esos armados Essa pegou bonita, hein? Caraca, tirou a vida inteira da galera, velho Meu Heilon nem perdeu vida Vai ter que matar essa infantaria deles e descer ali e ficar batendo com os foladores Infantaria não vai conseguir matar esse fantasma Guaid, guaid, guaid Vem cá Vem cá Bom, dá pra colocar a minha galera aqui no muro, então sobe ali vocês. Não entende? Cuncils, come on! 1-5! A hora de cair! Cuncils, come on! Cuncils, come on! Eu posso colocar também meus snipers aqui na muralha, então colocaremos. No jogo básico não dá pra você fazer isso, é com mod só. Desce aqui todo mundo, desce, 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 desce. A gente precisa flanquear eles e aqui em cima não vai dar. Vamos lá pegar o centro da cidade, ignora o resto. Só segue o seu caminho aí, meu querido. Pelo que eu vi na descrição do mod, eles só não vão ter animação pra subir a escada, mas eles sobem. Não sei bem como é que isso funciona que eu não vi ainda, mas vamos ver. Eles só sobem em posição T, que é a posição clássica de alguma coisa que não tem animação nos jogos. Eu precisava conseguir colocar meus equipes de armas pra lutar aqui, né? Se eu não conseguir ir aí ferrou. Talvez eu até perca. O outro lado eu vou sair. Eu vou sair. Eu quero que vocês desçam aqui. O outro lado eu vou sair. O outro lado eu vou sair. O outro lado eu vou sair daqui. Todo mundo aqui ainda esta disposto a lutar Que não correu Os sniper podem focar no senhor deles mesmo Agora tira ali, tira, 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 tira Se posiciona logo para perder a chance Ah, deu para acertar eu acho O problema é que a maior parte da minha infantaria já fugiu Como eu vou bater no que sobrou Um grupo de guerreiros anões esta sendo derretido pela gente Isso é bom O centro da cidade é nosso Oh, podemos agora Sai dito E o vencimento Isso, sim Os corredores noturnos, eu quero aqueles que vêm aqui provocar o rei Loom deles É importante eu não perder meus esfoladores e minhas equipes de armas, fora isso pode morrer todo mundo É igual eu li na história, vocês viram que pra atingir os objetivos dos scales não importa as baixas, não importa o resultado Opa, aí não né, se vir vocês me incomodar aqui também De qualquer forma a cidade é nossa e os pontos estão descendo, então daqui a pouco é nossa a cidade Mesmo que a gente não derrote o fantasma Esse era o plano, tá vir aqui agora, guia os anões na retaguarda aqui com intenções malignas E tome tiro A gente só tem que ficar aqui segurando o ponto, não tem segredo não, é tipo, pega a bandeira, sei lá A sniper tira nas costas, enquanto a tatagradura tira na frente Já já era isso aí, o senhor de vez tá quase correndo, correu Agora mesmo é só o fantasma Aí meu amigo, é só a gente acelerar aqui, plau Deixa aí que a fortaleza vai ser nossa já já Deixa aí que a fortaleza vai ser nossa já já Se quiser perseguir aí, persegue Não precisa nem matar o fantasma Pronto Aí o fantasma ficaria aí lutando mesmo assim, mas ganhamos Ok, vamos ocupar aqui Provincia garantida, as câmaras, clã grunge destruído Alquimista, a elite da sua cidade de Skane pode viver por centenas de anos graças à exposição a pedras dimensionais, feitiços, vias e poções poderosas estranhas Sacrifício de coisa barbuda Não é uma ideia ter um pateta nanico a menos na guerra pelo controle do Império Inferior Espada de anti-heróis, reza além de que essa lâmina foi forjada em uma fornalha amaldiçoada e terminada no corpo sangrento de um campeão moribundo Tá, vamos colocar aqui, roda da morte só nível 15, né Uma frenzy seria uma boa de novo, mas... deixa eu ver o que mais eu posso colocar aqui Colocaria um negócio para melhorar a artilharia, só que ainda não tem nenhuma Ou aqui, roda da morte e esfolador, né Já que eu tenho roda da morte Ah, aqui ó Melhorar a roda da morte, esfolador e as catapultas e o canhão É isso que eu quero Tá, aqui em Karakiais, deixa eu ver qual é a construção especial A montanha de cobre É a mesma construção do clã grunge, só muda a guarnição, né E a renda é bem menos também Reduz a manutenção de um monte de unidade É interessante Eu até daria para gastar esse dinheiro aqui e melhorar isso aqui Bom, agora que eu perdi a minha cidade ali de Bilbali, né Eu pretendo emboscar o Alberic aqui Vamos lá, antes disso Recrutar aqui E... Mais duas... Dois quem escravos Vamos melhorar a Karakiais, vai que alguém me ataca daqui Nosso herói aqui pode expandir o Império Inferior aí Eu vou voltar ele agora, por enquanto Para ele auxiliar lá no... No outro exército É, ele já não tinha tag de magia? Ah, não Decreto aqui, vamos colocar alimento Vai ajudar aí E... Vamos passar o turno Eu sei que o vídeo já está com mais de uma hora aqui pelas minhas contas Mas eu só quero terminar de ler esse poema aqui Então, nas ruínas da cidade acima, cada dia se tornava mais mortal do que o último Os coisalumes se desesperavam e pediam por ajuda E sussurravam o nome de deuses esquecidos dos príncipes demoníacos na esperança de salvação Mas ninguém apareceu Ao invés disso Os vermes se tornaram maiores e mais ousados do que sempre As suas formas de pelugens Infestaram a cidade quebrada Festejando-se sobre os inimigos caídos E a queda dos fracos Cada meia-noite O sino tocava treze vezes Bem alto Bem triunfante Os coisalumes viviam como criaturas sendo caçadas em sua própria cidade Enquanto grandes grupos de ratos Andavam pelas cidades em procura deles Por fim, os homens desesperados pegaram as armas de que dispunham E bateram na porta dos anões Ameaçando que se não emergissem as arrastariam pelas barbas Nenhuma resposta veio de dentro Os coisalumes pegaram as vigas e derrubaram as portas para revelar os turnos abaixos Escuros e vazios Os remanescentes lamentáveis da população uma vez orgulhosa da cidade Desceram No antigo salão da realeza encontraram os anões Agora nada além de ossos ruídos e arranhões de tecido E lá eles viram a luz moribunda de suas tochas Eita E lá eles viram a luz moribunda de suas tochas Vou ter que passar mais um turno para terminar Rapidinho Sempre tem um jeitinho Baixas não importam Quando sua população se reproduz feito praga Literalmente Vamos colocar aqui Esse aqui que melhora as rataiadas Parece que vai ter rebelião Tem uma Dufin Esse aí vai ajudar a gente também Por enquanto pulo aqui para a cara aqui Behoofdor Tira esse daqui para eu construir outro negócio Que não deu para eu construir aqui em Tobaro Em Bilbali quer dizer Agora que já recrutou tudo Emboscada E vamos ver se a gente consegue pegar o Albrecht de surpresa Seria bom Esse dinheiro Dufin aqui Ele ajudaria para eu construir o laboratório Onde eu colocaria o laboratório? Talvez lá na província dos anões Vale a pena Então você meu querido Você vai aqui para a cidade dos anões Caras a cara aqui Agora é voltar lá Atacar uma grita E tentar Permanecer com a minha província aqui Pelo menos a maior parte dela Só espera que os Orgs não morram Lá eles viram a luz moribunda de suas tochas A miríade de olhos ao redor deles Brilhando como a meia-noite líquida Enquanto os ratos se aproximavam para matar Os homens mantiveram-se de costas e lutaram por suas vidas Mas contra tal ferocidade implacável e incontáveis números da horda de vermes Suas armas eram inúteis Isso aí foi o trecho traduzido do conto da Tileia Da Perdição de Kavizar Também chamado da Maldição dos Treze Então essa é por onde a gente vai parar a história hoje Depois a gente vai começar a ler sobre a história dos Skavens em ordem cronológica É até legal ler a história dos Skavens porque a primeira vez que fiz campanha dos Skavens aqui no canal Que foi do clã Ricto Eu tava na onda ainda só de ler os trechos, alguns trechinhos da história, não li a história inteira É mais legal quando você lê a história inteira porque você se aprofunda mais na facção O jogo fica até mais divertido quando você conhece a história das facções, eu diria Lembrando que você não precisa esperar o vídeo acabar para deixar seu like aí embaixo Compartilhar o vídeo com alguns amigos aí para tentar fazer a gente chegar a mim inscritos esse ano E, se possível, olhar o link do Padgan para ajudar o canal de alguma forma E dar um link lá no follow, dar um follow na DLive também Você pode jogar com a conta do Youtube lá Os links estão todos aí na descrição É... bom, Iktigarra Não, não Então a gente vai encerrar essa parte por aqui, gente Que o vídeo já tá meio gigante Então se você gostou, lembrando, deixa seu like aí embaixo Compartilha o vídeo com os amigos Se inscreva no canal se você ainda não estiver inscrito Dê uma olhada nos links aí embaixo na descrição Pode ter alguma coisa que te interesse Vejo vocês na próxima parte da campanha do Iktigarra E tchau